A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 2 versículos 18 a 22 Naquele tempo os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando Então vieram dizer a Jesus por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam E os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles os convidados não podem jejuar Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha porque o remendo novo puxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda Ninguém põe vinho novo em outros velhos porque o vinho novo arrebenta os outros velhos e o vinho e os outros se perdem Por isso o vinho novo em outros novos É uma boa forma para começarmos a semana Deixar que a novidade da palavra de Deus entre dentro do nosso coração Renovar-nos na força do Espírito Santo que nos conduz Deixar-nos conduzir pela graça de Deus hoje, não amanhã ou daqui a um mês, mas hoje Como fazer isso? Olhar as pessoas com olhos novos? Não com olhar de semana passada Superando os julgamentos, aproximar-nos das pessoas Descobrindo o bem que existe em cada uma dessas pessoas Despojar-nos de preconceitos Despojar-nos de placas que colocamos sobre as pessoas Essas defesas, quando aqui fariseus ficam discutindo quem jejua, quem não jejua Práticas religiosas a serem valorizadas, respeitadas, compreendidas Superando o julgamento das pessoas Que tem às vezes uma percepção diferente daquela que nós temos Começar uma semana com um coração novo, com olhos novos, com mãos limpas, com coração puro Segundo a graça de nosso Senhor É palavra de vida eterna